Olá, consultores! Meu nome é Lucas, eu sou o parceiro do Charles na produção de tutoriais para o programa Seja Consultor Agora. E caso você tenha interesse, acesse aqui no link na descrição e saiba mais sobre esse projeto aí, sobre esse programa. Tá aqui na descrição e venha ser um consultor agora. Outra coisa, galera, já se inscreve aqui no canal, já deixe seu like porque hoje o tutorial tá muito bacana. Que hoje eu vou ensinar a vocês como deixar profissional a sua apresentação, a sua live, usando o StreamHard. Vem comigo! Bom, galera, pra nós começarmos aqui, você tem que conhecer um pouquinho mais aqui do StreamHard. Caso você não conheça, esse é o aplicativo, esse é o programa. Na verdade, você não tem que baixar nada, é tudo através do navegador, você pode acessar. O site aqui é o StreamHard.com, você acessa ele aqui, que já mostra o que você pode conseguir usando o StreamHard. Mas isso eu já vou apresentar pra vocês quais são as opções que vocês podem utilizar aqui dentro. Uma coisa importante que vocês têm que saber sobre o StreamHard, que ele tem um plano gratuito sim, que é muito legal, muito bacana, e que você pode usar sem pagar nada. A única coisa de ruim desse plano básico, que você vai ter algumas limitações, que você vai ter número de participantes na tela de somente 6 pessoas, mas já é uma quantidade legal. Mas caso você precise de mais, você já vai precisar de um plano pagar por mês pra ter o programa pago, né? Pra você ter mais recursos. E além disso, no gratuito, você vai ter um símbolo do StreamHard no cantinho, bem no cantinho lá em cima. Então, talvez não vai deixar a sua stream, a sua apresentação tão profissional assim. Então, se você quer alguma coisa bem profissional, eu aconselho vocês a pegarem um plano, nem que seja o básico mesmo, que já vai ser bem melhor do que o gratuito, certo? Porque já não vai ter o símbolozinho lá em cima, mostrando que é do StreamHard, certo? Então, aqui o básico tá 20 dólares por mês, certo? No plano anual. Caso for mensal, vai tá 25 dólares. Agora, vamos entrar aqui, e caso você queira ser profissional, aqui tem mais recursos, mas não tem muita necessidade. Tá 50 dólares por mês no plano mensal, e 39 no plano anual. Então, vamos cadastrar aqui, eu vou criar uma conta com vocês, clicar aqui em começar, e eu vou colocar meu e-mail aqui, vou fazer o cadastro. Daí, aqui ele me mandou um e-mail, vamos acessar aqui o e-mail e vamos pegar o código pra gente conseguir colocar aqui. Ok, copiei o código aqui, ó, que eles mandaram pro nosso e-mail, vou colar aqui, beleza? E daí já vem pra essa outra tela. Oi, bem-vindo, você pretende usar o StreamHard? Pra que que você deseja? Então, aqui você seleciona pra que que você vai desejar, educação, trabalho profissional, o que que é? Eu vou colocar aqui, é, uso pessoal, mas vai de vocês, o que vocês desejarem. Agora, vindo pra essa página aqui, vai ser onde que você pode conectar, conectar pra onde você vai fazer a sua live. Então, aqui tem várias opções que você pode fazer. Você pode transmitir essa live num canal do YouTube, no Periscope, no LinkedIn, em páginas de Facebook, em grupos de Facebook, perfis de Facebook, na Twitch e em qualquer outra plataforma que usa o recurso RTMP. Certo? Então, você pode vir aqui e selecionar e colocar o código, caso você queira usar outra plataforma que não esteja aqui. Caso seja um canal do YouTube, você clica em canal do YouTube aqui e vai ser redirecionado aqui pra você logar com a sua conta Google, certo? É bem fácil. Eu vou pular essa etapa aqui, mas vocês daí selecionam a que vocês desejarem. Vou vir aqui em transmissão e vou criar uma transmissão agora. Nova transmissão. Eu vou adicionar apenas gravação, porque eu não adicionei nada e aqui ele me pede pra mim fazer um título. Daí você digita o título que você desejar. Vai estar carregando aí o nosso estúdio da transmissão, né, pra gente configurar e tudo mais. Bom, e aqui tá aparecendo que eu tenho que tá sem a permissão ao microfone e à câmera. Então, a gente tem que vir aqui e permitir acesso ao microfone. Vai aparecer aqui no cantinho pra gente permitir, né? Só dá permitir. Ok, já tá aparecendo aqui a minha webcam e o microfone. Caso a gente queira mudar, é só vir aqui na engrenagem e a gente pode alterar pra qual a gente desejar. E o áudio é a mesma coisa. Eu vou selecionar aqui o microfone, que vai ser o meu HyperX Podcast aqui. Ok? E eu já posso fechar. Já dá pra ver que a barinha tá funcionando, que tá subindo e descendo. Significa que tá funcionando. Caso eu queira mudar também o alto-falante aqui, eu posso mudar, mas eu vou deixar assim. Caso você queira, você tenha também uma tela verde atrás de você assim e queira tirar o fundo, tenha essa opção. Como eu não tenho aqui a tela verde no fundo, então não tenho como usar esse recurso. Aqui, você vai colocar o seu nome. Então, eu vou colocar aqui ó, Lucas. Clica que vai aparecer no cantinho aqui embaixo na minha webcam, certo? Pra dizer quem que é a pessoa. Clicar em entrar em estúdio. E aqui já vai tá a telinha. Como eu tinha falado, a versão gratuita aparece isso aqui. A marca do Stream Hard aqui no canto. Desenvolvido por Stream Hard. Certo? Então vai ficar aparecendo caso você tenha a versão free. Agora, atualmente, não tá aparecendo nada, tá toda preta a tela. Pra você adicionar a sua câmera, você vem aqui, adicionar a transmissão aqui embaixo. Você clica e vai tá adicionado aqui a minha webcam. Caso você queira compartilhar o seu computador aqui também, você vem aqui na opção aqui embaixo, compartilhar. E você pode escolher tanto um vídeo que você já tenha feito, ou a sua tela que vai ser o que a gente vai adicionar. Então a gente vai clicar aqui em compartilhar a tela e vai selecionar a tela que a gente deseja. Caso a gente queira que seja a tela, a gente seleciona uma dessas duas, que no caso eu tenho dois monitores. Então vai aparecer duas. Pra você, normalmente, você vai ter só um monitor, então vai aparecer só uma opção. Ou caso você queira, você pode selecionar só janelas, alguma janela em específico. Ou guia do Opera, guia do seu navegador. Eu vou selecionar aqui o monitor mesmo, selecionar aqui, e vai adicionar aqui embaixo, olha. Vocês estão vendo que tem duas opções, tem o Lucas e tem o Lucas monitor aqui, ó. Lucas com monitorzinho no lado, um símbolo no monitor. E ele já automaticamente adicionou a tela aqui. Caso você queira deixar só a webcam de novo, a gente pode selecionar aqui, ó. E volta pra webcam inteira. A gente vem pra cá e aparece a webcam e a tela. Caso você queira só a tela, tem aqui embaixo, ó, a tela inteira, cheia. Se você queira fazer assim também, dá pra deixar assim, certo? Deixar a webcam maior e a tela menorzinha também é uma opção que você pode deixar. Como você vê aqui atrás, ele tá escuro, tá preto, né? Caso você queira, você pode adicionar coisas ali. Mas eu logo vou mostrar pra vocês como personalizar e deixar a sua live mais profissional. Primeiro vocês têm que entender o básico. Aqui, uma coisa bem interessante desse programa aqui, aqui você vai ver o chat aqui no lado. E caso você queira exibir os comentários de alguém aqui na tela, basta você ver aqui em cima do comentário e clicar em exibir. E vai aparecer aqui embaixo o comentário. Daí fica mais legal, fica mais profissional a sua live pra você ir respondendo os comentários que vão aparecendo na sua live, na sua apresentação e tudo mais. Isso é um recurso bem interessante aqui. E caso você queira tirar ele, basta clicar em ocultar. Isso você pode fazer com qualquer comentário que esteja aqui. Bom, nessa parte de comentários era isso, que você pode clicar e adicionar aqui. Vamos vir aqui na opção banner, que tem aqui no lado, que você pode criar banners pra aparecer. Aqui já tem alguns criados, eu vou clicar pra exibir. E ele vai aparecer aqui um bannerzinho que você pode mudar o texto, caso você deseje, pra alguma coisa que tenha a ver com a sua live, né? Alguma coisa que você queira enfatizar. Você pode adicionar o texto aí também. Você pode criar antes de começar a apresentação, isso é o melhor, né? Cria logo antes da apresentação. E na hora que você quer abordar o novo tema, você adiciona ali o tema que você tá abordando. Isso é bastante interessante e bastante profissional. Ok? Se você quer ocultar, é só vir em cima de novo e clicar. Aqui em marca é uma coisa bem interessante e vai deixar a sua live bem mais profissional. Que você pode mexer e alterar várias coisas que tem aqui. Basicamente você pode alterar a cor. Aqui que vai aparecer nos negocinhos, vocês podem ver aqui no meu nome, Lucas, aqui ó, que vai tá alterando. Então vocês podem mudar pra ficar da cor da sua marca, da sua identidade visual que você tenha. Eu vou selecionar aqui essa cor aqui. Mas você pode selecionar qualquer uma, como vocês acabaram de ver. Aqui tem o tema também que vocês podem alterar. Olha ali, olha que legal. Várias coisinhas que podem deixar mais bonitinha a sua live, a sua transmissão. Aqui tem o logotipo também, você pode enviar. Mas daí você vai ter que ter um plano melhor. Porque senão vai ficar ainda aqui com o Stream Hard. Não tem como tirar ele, olha aqui ó. Parece, veja o que ganha ao fazer o upgrade. Então você tem que fazer o upgrade, pegar um plano melhor. Outra coisa que tem aqui também é as superposições. Caso você queira adicionar uma sobreposição assim, dizendo que a sua live tá ao vivo. Algumas coisas fixadas que você vai deixar o tempo todo aí, você pode adicionar nessa sobreposição. É bem legal. E tem essa padrão aqui que você pode usar, caso você deseje, mas não tem como alterar. Ou você pode vir aqui e adicionar também uma sobreposição do seu computador. Lembrando novamente que você tem que ter um plano melhor pra adicionar isso. Ele vai avisando aqui. Aqui você pode adicionar videoclipes, olha ele ó. É tipo, quando a live estiver começando então. Até aparece que o microfone fica silenciado quando isso aqui tá tocando. Quando a live tá começando, você pode adicionar isso ou alguma coisa que faltam segundos pra começar, alguma coisa assim. Você pode adicionar esse timer aqui. E caso você queira adicionar um vídeo próprio seu. Você pode clicar aqui ó, em adicionar videoclipes e adicionar do seu computador mesmo. Eu acho que eu vou adicionar aqui ó, vou tentar adicionar alguma coisa aqui. Eu vou adicionar isso aqui ó, vamos ver se não vai demorar muito. Tô enviando alguma coisa aqui, um videozinho, uma animaçãozinha que eu fiz um tempo atrás. Vai demorar um pouquinho porque vai tá enviando o arquivo pro servidor deles né. E depois já vai aparecer aqui ó. Já adicionei. E é como se fosse uma vinhetinha que pode tá aparecendo antes do seu programa e tudo mais. E depois daí realmente começa a sua live. Isso aqui é bem interessante, bem legal. E não tem que ser pago certo pra adicionar isso. Não tem que ter um plano melhor. No free você já consegue adicionar. E aqui também tem plano de fundo. Você tem como habilitar. Não sei se vocês estão vendo aqui onde que era somente preto. Agora tem tipo umas folhinhas. Olha, eu vou remover. Vou colocar de novo, olha. Tem umas folhas aí. De outono né, uma coisa assim. E você pode adicionar também aqui. Se você tiver o plano, é... Um plano melhor né. Se você tiver um plano pago. Caso você não tenha, você pode usar esse padrãozinho também. Que já deixa um negócio mais legalzinho. Que deixar somente preto. Certo? Vocês entenderam aqui. Caso vocês queiram deixar adicionar mais pessoas. Vocês podem vir aqui embaixo. Convidar e mandar esse convite pra alguma pessoa. Via Gmail, e-mail, mensagem. Ou pode copiar aqui e mandar em qualquer lugar. Certo? Pra pessoa estar entrando. E estar dividindo a tela com você. Daí vai aparecer você. Numa parte da tela. E a outra pessoa na outra parte. Ou se tiver mais pessoas. Vai ser dividido de outra forma né. E você já pode adicionar várias pessoas aí no plano free. Caso você queira mais. Mas você tem que pegar um plano melhor. Aqui também tem a opção chat privado. Nessas pessoas que você convidou aí e tudo mais. Você pode trocar uma ideia aqui com eles. E conversar. É por chat. Sem que as outras pessoas. As que estiverem visualizando. É vejam também. O que você tá falando aí. Então tem essa opção aí de chat privado. Só pra quem estiver na chamada junto com você. E tem a opção configurações aqui. Que você pode alterar aqui a resolução. Caso você queira 1080. Você tem que alterar pro plano profissional. Que é o mais alto de todos. Mas olha. Como vocês podem ver aqui. Vocês podem testar isso por 7 dias. Então tem essa opção aí. Caso vocês queiram testar por 7 dias. Que vocês também podem alterar a câmera. Como vocês já tinham configurado. Microfone. Aqui tem a opção de fundo verde. Caso como eu não tenho. Eu não posso mostrar pra vocês. E convidados aqui. Vocês podem deixar assim mesmo. Mas tem aqui ó. Tocar um som quando os convidados entrarem. Caso vocês queiram deixar um somzinho. Pra vocês saberem. E autenticação obrigatória pra convidados. Então você pode adicionar aqui. E pode. E vai aparecer aqui os convidados que você baniu também. Certo? Então você tem essas opções aí. Após você fazer isso. Já vai tá tudo configurado. E você já pode transmitir. Ou gravar a sua chamada. A ser assim desejado. Espero ter ajudado vocês. E deixado a sua transmissão. A sua apresentação mais profissional. Então se você gostou. Você já sabe. Se inscreve aqui no canal. Deixe o like. Que vai ajudar muito. É isso aí. Valeu. Falou. E fui. Tchau. Tchau. Tchau.